No dia 1º de junho de 1843, Edson Pratt saiu de Nauvoo, Illinois, para pregar o Evangelho nas Ilhas Havaianas, deixando sua esposa Louisa Barnard Pratt para cuidar de sua jovem família. As perseguições em Nauvoo se intensificaram, forçando os santos a deixar a cidade e, posteriormente, Winter Quarters, enquanto se preparavam para brigar para o Vale do Lago Salgado. Louisa teve que decidir se faria ou não a viagem. Seria mais fácil ficar e esperar a Edson voltar do que viajar sozinha com seus filhos. Em ambas das ocasiões, ela busca a orientação do profeta Brigham Young, que a encorajou a fazer a viagem. Apesar de sua grande dificuldade e relutância pessoal, ela foi bem-sucedida em cada uma de suas viagens. Inicialmente, Louisa encontrou alegria ao viajar. Ela logo começou a se sentir feliz ao ver a grama verde das pradarias, as flores silvestres coloridas e os trechos de terra ao longo das margens do rio. A tristeza em minha mente foi aos poucos se dissipando, disse ela, e não havia mulher mais feliz em toda a companhia. A história de Louisa me inspirou profundamente. Admiro sua disposição de não se concentrar em suas preferências pessoais, sua habilidade de confiar em Deus e como exercer fé ajudou a ver a situação de maneira diferente. Seu exemplo me fez lembrar de que temos um amoroso Pai Celestial que cuida de nós onde quer que estejamos e que podemos confiar nele mais do que em qualquer outra pessoa ou coisa. Deus confia em nós para tomarmos muitas decisões importantes em todas as situações e nos pede que confiemos nele. Isso é especialmente difícil quando o nosso julgamento ou a opinião de outras pessoas são diferentes de sua vontade para seus filhos. Algumas pessoas sugerem que deveríamos redefinir as fronteiras entre o que é certo e errado porque dizem que é a verdade relativa, que cada pessoa define a sua própria realidade ou que Deus é tão generoso que Ele não se importa realmente com o que fazemos. Pode ser desafiador enquanto aprendemos a discernir a verdade de Deus. Por isso é útil lembrar que não cabe a nós decidir os limites entre o certo e o errado. Deus estabeleceu esses limites com base nas verdades eternas para nosso benefício e bênção. O desejo de mudar a verdade eterna de Deus tem uma longa história. Começou antes do princípio do mundo, quando Satanás se rebelou contra o plano de Deus, procurando de maneira egoísta destruir o arbítrio da humanidade. Seguindo esse padrão, pessoas como Seren, Neor e Corior argumentaram que a fé é tolice, que a revelação é irrelevante e tudo o que quisermos fazer é certo. Infelizmente, com muita frequência, esses desvios da verdade de Deus têm levado à grande tristeza. Embora algumas coisas possam depender do contexto, outras não. O presidente Russell M. Nelson ensinou de maneira consistente que as verdades salvadoras de Deus são absolutas, independentes e definidas pelo próprio Deus. em quem escolhemos confiar é uma das decisões mais importantes da vida. O rei Benjamin instruiu seu povo a acreditar em Deus, acreditar em que Ele existe, acreditar em que Ele tem toda a sabedoria, acreditar em que o homem não compreende todas as coisas que o Senhor pode compreender. Felizmente, temos as Escrituras e a orientação dos profetas vivos para nos ajudar a compreender a verdade de Deus. Se precisarmos de mais esclarecimento, Deus providenciará por meio de seus profetas. E Ele responderá as nossas orações sinceras por meio do Espírito Santo à medida que buscarmos entender as verdades que ainda não compreendemos plenamente. O Adelander, sim, certa vez, ensinou que não devemos ficar surpresos se, às vezes, alguns de nossos pontos de vista pessoais inicialmente não estiverem em harmonia com os ensinamentos do profeta do Senhor. Esses são momentos de aprendizado e de humildade. Ele disse, Quando nos colocamos de joelhos para orar, seguimos em frente com fé, confiando em Deus, sabendo que, com o passar do tempo, receberemos mais clareza espiritual de nosso Pai Celestial. Em todos os momentos, é útil nos lembrar dos ensinamentos de alma de que Deus concede Sua Palavra de acordo com a atenção e diligência que dedicamos a ela. Se dermos ouvido as palavras de Deus, receberemos mais. Se ignorarmos Seus conselhos, receberemos menos, até que não tenhamos nada. Essa perda de conhecimento não significa que a verdade estava errada. Pelo contrário, mostra que perdemos a capacidade de compreendê-la. Em Cafarnaum, Salvador ensinou sobre sua identidade e missão. Muitos acharam suas palavras difíceis de ouvir, fazendo com que virassem as costas e não andassem com Ele. Por que eles foram embora? Porque não gostaram do que Ele falou. Então, confiando em seu próprio julgamento, eles se afastaram, negando a si mesmos as bênçãos que teriam recebido se tivessem permanecido. É fácil deixar nosso orgulho ficar entre nós e a verdade eterna. Quando não compreendemos, podemos fazer uma pausa, deixar nossos sentimentos se acalmar e, então, escolher como responder. O Senhor nos aconselhou a buscá-lo em cada pensamento. Não duvidar, não temer. Quando nos concentramos no Salvador, nossa fé pode começar a superar nossas preocupações. Como a Adder Dieter Eftdorf incentivou-nos a fazer, por favor, duvidem de suas dúvidas antes de duvidarem de sua fé. Jamais podemos permitir que a dúvida nos aprisione e nos impeça de receber o divino amor, a paz e as dádivas que vêm por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Enquanto os discípulos se afastavam do Salvador naquele dia, ele perguntou aos doze, Queréis vós também retirar-vos? Pedro respondeu, Senhor, Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos e sabemos que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os apóstolos viviam no mesmo mundo e enfrentavam as mesmas pressões sociais dos discípulos que se afastaram. No entanto, nesse momento, eles escolheram sua fé e confiaram em Deus, preservando assim as bênçãos que Ele concede àqueles que permanecem. Talvez vocês, assim como eu, às vezes se encontrem em ambos os lados dessa decisão. Quando achamos difícil entender ou aceitar a vontade de Deus, é reconfortante lembrar que Ele nos ama como somos, onde quer que estejamos em nossa jornada. Ele tem algo melhor para nós. Se o procurarmos, Ele vai nos ajudar. Embora isso possa ser difícil, assim como o pai que buscava a cura para seu filho foi informado pelo Salvador que tudo é possível ao que crê, em nosso momento de dificuldade, também podemos clamar ajuda a nossa incredulidade. O Adernil A. Maxwell certa vez ensinou que a entrega de nossa vontade a Deus é realmente a única coisa pessoal e ímpar que temos para depositar no altar de Deus. Não é de se admirar que o rei Benjamin estivesse tão ansioso para que seu povo se tornasse como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deve infligir, assim como uma criança se submete a seu pai. Como sempre, o Salvador nos deu o exemplo perfeito. Com o coração entristecido e tendo conhecimento da obra dolorosa que precisava fazer, ele se submeteu à vontade de seu pai cumprindo sua missão messiânica e iniciou a promessa de eternidade para vocês e para mim. A escolha de submeter a nossa vontade a de Deus é um ato de fé que está no centro de nosso discipulado. Ao fazermos essa escolha, descobrimos que não diminuímos nosso arbítrio, ao contrário. Ele é ampliado e recompensado pela presença do Espírito Santo que traz propósito, alegria, paz, esperança que não podemos encontrar em nenhum outro lugar. Há vários meses, um presente destaque e eu visitamos uma irmã e seu filho jovem adulto. Depois de muitos anos afastada da igreja, vagando por caminhos que levavam a desafios e dificuldades, ela retornou. Durante nossa visita, perguntamos por que ela voltou a frequentar a igreja. Fiz muitas escolhas disse ela e sabia onde precisava estar. Então perguntei o que ela aprendeu em sua jornada. Com emoção, ela compartilhou que havia aprendido que precisava frequentar a igreja por um tempo o suficiente para desfazer o hábito de não ir e que precisava permanecer até que fosse o lugar onde ela desejava estar. Seu retorno não foi fácil, mas à medida que exercia a fé no plano do pai, ela voltou a sentir o Espírito. Então ela disse, aprendi por mim mesma que Deus é bom e que seus caminhos são melhores que os meus. Presto o testemunho de Deus, nosso Pai Eterno, que nos ama, de seu Filho, Jesus Cristo, que nos salvou. Eles conhecem nossas dores e nossos desafios. Eles nunca nos abandonarão e sabem perfeitamente como nos socorrer. Podemos ter bom ânimo ao confiarmos neles mais do que em qualquer outra pessoa ou coisa. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.